Música E chegou o momento das dicas do nosso consultor de moda, o Gustavo Sartre. Afinal, eu sempre falo isso né pessoal, imagem e estilo são muito importantes, não é mesmo Gustavo? É isso aí Rodrigo, e hoje a gente vai falar de um estilo que está fazendo a cabeça de muita gente por aí, inclusive das celebridades. Que estilo é esse? É o streetwear, vamos ver primeiro o look da Valkyria gente? Olha só, é uma moda mais urbana, que tem cara de rua, ela é mais casual, mais irreverente, mas olha que bacana esse look. Primeiro a regata com telinha, que é outra tendência desse verão. Na parte de trás, vou pedir para ela virar, para a gente mostrar mais uma tendência, que são as tiras. Olha, as tiras estão bombando nos tops, até nos biquinis Rodrigo. É verdade. As tiras estão na moda, olha que legal que fica essa regata com as tiras na parte de trás. Agora, olha essa calça, é a tal calça jegging. Jegging? É, esse é o nome. Olha lá, ela é mais justa, tem punho embaixo e usa assim, você vai usar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Se quiser alongar mais a silhueta, abaixa um pouquinho. Essa regata aí é uma das grandes promoções do Torrató, sabe quanto? Quanto essa regata, Gustavo? R$24,99. Nossa, é muito barato né cara? Pois é, agora olha o look do Jonathan, gente. Vamos ver, olha lá. É o mesmo estilo, sabe aquele meio estilo hip hop, Rodrigo? Sim, sim. Que faz a cabeça das celebridades? Olha que legal, a camiseta com o número, mais alongada, com aquela barra, é assim mesmo, é o jeito de usar esse, viu gente? Olha aqui demais. E a calça que você usou esses dias aqui no programa, aquela calça lá, com o punho, tá vendo? É, muito bacana. É, ela é mais moderna e é exatamente essa leitura aí que está na moda nessa estação. E deve usar sim também, pode arregaçar a calça. Pode usar, pode arregaçar mesmo, desse jeito aí. Agora Rodrigo, essa camiseta dele, também é uma das ofertas do Torrató, sabe quanto essa daí? Quanto custa essa camiseta no Torrató, Gustavo? R$ 29,99. Tem que aproveitar, né gente? Claro, sem dúvida. Tem que aproveitar. E olha pessoal, só no Torrató, você encontra tudo para você ficar na moda sem gastar muito, viu? E mais, a liquidação tesoura laranja está de volta com ofertas inacreditáveis. Então você que está vendo a gente aí, acesse www.torratorra.com.br e descubra a loja mais pertinho de você. É isso aí pessoal, Torrató, a moda do preço baixo. Valeu Gustavão, até a próxima. E o nosso empurrãozinho continua com a Edinalia e com a Márcia. Elas são mãe e filha pessoal, e estão dando um exemplo lindo para o Brasil inteiro de amor e união. As duas juntas sustentam...